Alô pessoal que presta serviços na cidade, mecânico, funileiro, eletricista, encanador, pedreiro, as suas máquinas, os seus equipamentos, o refil, a lixa da lixadeira, aonde comprar, você vai comprar na Ritec Máquinas e Ferramentas. Eu chamo a atenção para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, que a campanha é Compre Sem Sair de Casa. Por conta da pandemia, a Ritec está atendendo de uma maneira segura e diferenciada. Ou seja, olha só, faça o seu pedido através do WhatsApp 3437-3436, WhatsApp, hein, 3437-3436, ou pelo telefone fixo 3437-3437, tá bom? E receba em sua casa, retirada na loja para qualquer valor de compra. Você liga, encomenda e retina na loja. Entrega grátis para a cidade de Piracicaba, acima de R$ 150,00. Então, de repente, você que usa muita lixa de corte, você pode ligar na Ritec, encomendar o valor aí de R$ 150,00 ou acima de R$ 150,00, e o pessoal vai entregar na obra onde você está trabalhando, tá bom? É mais uma praticidade da maior empresa de máquinas e ferramentas da região. Estou falando da Ritec. Mais informações pelo telefone da Ritec, viu, gente? Está na tela para você aí, ó. É o 3437-3437. Máquinas e ferramentas. A qualidade, segurança, as melhores marcas, é Ritec.